Olá estudantes da segunda série do Ensino Médio. Neste vídeo vamos falar sobre totalitarismo e democracia a partir da perspectiva da defesa dos direitos humanos. Vamos lá? Começando aqui já com essa imagem, essa imagem do artista Fernando Botero, conhecido por pintar esses personagens rechonchudos. Botero teve acesso a fotos, a imagens de tortura realizadas dentro da prisão de Abu Ghraib no Iraque. E ele percebeu numa região próxima ao Iraque e ele percebeu que tortura é algo que fere totalmente os chamados direitos humanos. Muito espantado, Fernando Botero acaba dedicando toda uma exposição para tratar dessas torturas. Algumas imagens vocês podem perceber aqui. Bom, essas imagens nos levam a uma reflexão necessária sobre o que são exatamente os direitos humanos. Você já ouviu falar em direitos humanos? Sabe o que isso significa? Você concorda com a frase que diz direitos humanos para humanos direitos? Será que a gente pode delimitar o que é ser humano, ser um ser humano direito e o que é não ser direito? Quem é digno de ter a sua própria dignidade respeitada? Isso é uma reflexão filosófica muito necessária. Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano. Não importando a classe social, a raça, a nacionalidade, a religião, a cultura, a profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Nem importa também, na reflexão sobre os direitos humanos, o passado do indivíduo, o que ele fez as suas condutas. Ser humano é ser gente e todos devem ter a sua dignidade minimamente respeitada. Existe uma data específica em que os direitos humanos são celebrados, o dia 10 de dezembro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento muito importante que vai defender tudo aquilo que é necessário para garantir maior dignidade aos seres humanos. Essa declaração foi adotada a partir da da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, por isso mesmo essa data escolhida como o Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, existe um canal direto para denunciar crimes de violação de direitos humanos, o chamado DISC-100. Então, se você percebe algum crime, seja de ordem de intolerância religiosa, preconceito racial, racismo, xenofobia, homofobia, tudo isso é crime contra os direitos humanos, deve sim ser denunciado. Nós temos um canal para isso que é o DISC-100. Algumas reflexões filosóficas dão embasamento para o que nós compreendemos hoje nas democracias como direitos humanos. As reflexões de Jean Jacques Rousseau têm um papel muito importante nisso. Jean Jacques Rousseau é o filósofo contratualista que defende a ideia de que o homem é naturalmente bom, a sociedade é o que o corrompe. Então, para minimizar esses conflitos que podem surgir dentro dos espaços coletivos, seria necessário, sim, estabelecer um documento que garantisse uma dignidade e uma igualdade mínima a todos os seres humanos. Outro filósofo bem importante que dá embasamento aos direitos humanos é Immanuel Kant. Immanuel Kant defende e realça a importância da autonomia humana e a preservação da dignidade idêntica para todos sem qualquer exceção. Então, neste vídeo, nós falamos sobre os direitos humanos, a necessidade da sua defesa. Espero que vocês tenham gostado e até breve!